Rebolou, me xingou, não terminou os trabalhos, novinha te digo Vou te levar pro meu quarto, nós vamos fazer aquele sexo por lá Ela vem por cima que eu tô por baixo, novinha faz o que sabe Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Vai ser na minha treta mulher, que tu vai sentar com vontade Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Olha o que ela faz Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Rebolou, me xingou, não terminou os trabalhos, novinha te digo Vou te levar pro meu quarto, nós vamos fazer aquele sexo por lá Ela vem por cima que eu tô por baixo, novinha faz o que sabe Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Vai ser na minha treta mulher, que tu vai sentar com vontade Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Olha o que ela faz Senta, senta com vontade E que tu vai sentar com vontade E que tu vai sentar com vontade Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade Vai ser hoje, que tu vai sentar com vontade